E aí pessoal, aqui é o Eduardo Suzuki. Hoje o vídeo é totalmente diferente do que você está acostumado, não tem nada a ver com tênis de corrida. Eu fui desafiado pelo Maico do canal Corredores a fazer o desafio do copo. Geralmente eu não faço vídeos off topic, mas eu acho que esse aqui vale a pena porque é para uma causa nobre. O desafio do copo foi criado pelo Sanuka, que é o embaixador do Teleton. E o objetivo do Teleton é arrecadar fundos para aceder. Você já deve conhecer o Teleton lá dos programas que são feitos no SBT, onde vários artistas se juntam para arrecadar os fundos para aceder. Sem mais delongas, vamos ao desafio. Eu estou aqui com o meu copinho de água. Esse é o único copinho que eu tinha para fazer o desafio, que tem a bordinha, que não seja de vidro. Vamos lá, vamos tentar fazer esse desafio. O copo está cheio de água. A ideia é só eu tomar fazendo igual o Sanuka faz. Vamos tentar simular uma coisa que é simples, mas ele faz parte da rotina dele, ele tem que fazer isso todos os dias. Vamos lá. Puta merda. É, não é fácil não. Derramei toda a água aqui. E você também pode contribuir com o Teleton, fazendo doações a partir de 5 reais. As doações podem ser feitas através do site ou nos telefones que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Ah, uma coisa que eu já estava me esquecendo é de desafiar mais duas pessoas. Eu vou desafiar a Poliana do canal Corrida Mulher e os meus amigos do Por Falar em Corrida. Então está aí o desafio. Valeu, galera. Abraço a todos. Um abraço. E aí